O torcedor, o torcedor que critica, ele vai ficar te infernizando, pedindo pra você colocar, Liminha. Não, não, não. O satanás já tá no seu ombro, Liminha. É, não. Já tá, já está na sua cabeça, satanás, cara. Olha lá, olha lá, olha lá. É esse, é esse do Elige, ó. Aí, ó. E é uma grande festa da Liquid, ó. Olha lá. Cara, amanhã tem inferi...